Inscreva-se! Ah, eu caí jungle, sério? Vou jogar jungle nem fudendo. Vou na minha main. Yey, é the carry. Banhei aquele hackam pra dar uma variada. Pikezinho. Yasuo, ADC. Quando usar... Nossa, ainda bem que eu mudei. Tava pensando aqui porque eu tava fazendo de errado. Quando usar a life shield ou mais velocidade de ataque na runa. Pera aí. Cara, eu gosto de pegar a de life shield... Ué. Deus! Eu gosto de usar a de life shield quando eu tô com um champion. Porra, aí é sacanagem, né? O bicho fica cuspindo pra cima ainda. Morrei, foda-se. Eu gosto de usar a de life shield quando eu tô com um champion que não builda life shield cedo. Tristana, Zaya. É que assim, a maioria dos AD carries agora, você vai fazer canivete. Aí você vai fazer o item de crítico, o gume. E, pra você tirar, tipo, o maior proveito possível, você vai fazer mais um item de crítico. É o ideal. E aí, você não vai ter life shield nessa build. Se você for ter, vai ser muito tarde só. De qualquer forma, vai ser tarde life shield. Então, pra muitos champions, vale mais a pena você pegar a life shield, a runa de life shield. Pra quem não sabe, a runa de life shield é a runa, se não me engano, da terceira linha na árvore de precisão. Na árvore amarela. Então, por exemplo, pra Zaya, pra Tristana, pra Kaiça. São champions que você não pega a life shield tão cedo. E que é um status muito valioso. Tem muita situação que você pode pegar o de attack speed, se for um jogo muito de boa, muito suave pra você. E aí, você dá mais dano, né? Porque a attack speed, indiretamente, aumenta o seu dano. As perguntas, tipo, dica de lane phase, essas coisas assim. É muito difícil de falar, velho, porque vai muito da noção. Do que você tem de noção. Noção de match up, noção de troca na lane, o limite do seu champion. Lane phase é, tipo, um apanhado de coisas. O jogo inteiro, na verdade, tipo, são várias noções juntas. Lane phase é uma dessas partes que precisa de várias noções. Grande chance da gente dar de cara com os cinco do time aqui. Vou botar a música. Isso aqui vai dar merda, velho. A primeira partida do dia, bora que bora. Caralho, você cagou todo o meu CS, velho. Eu ia farmar quase tudo. Entendi. Não tira isso aí que não pegou nele. Minion gordo da porra. É, eu vou tomar dive. Muito provavelmente, vai tomar dive aqui. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ficou sem mana. Quad Blast, RNG. Caralho, eu fiquei muito sem mana nessa lane, velho. Por muito tempo, me fudeu demais. Estava concentrado, guys. Foi mal. Tenho 4 hard. Fudeu hard, velho. What? Nossa, wow. Muito bugada, cara. Meus auto-ataques, meu Q estava passando. Aí eu otei de lado e não deu. Meti a picocô do caralho, velho. Estão mortos já. Se ele continuar, vou continuar também. Tempo com a DB agora. Nem fico perto na lane com essa porra aí. Ele só dá 10 pra frente e eu não tenho dano suficiente pra bater nele. que escolher e eu não tenho dano suficiente por dano suficiente pra bater em. Nem fico perto da frente e eu não tenho. Ficou de lá. 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 O que é isso? Como não jogar contra a Selene, né? Porra, era óbvio que ele ia morrer, velho. Ele nos prezou. Caiu! Ah, ele não gostou. Vou dar B para o vantagem virando. Acabe. O que é isso? O que é isso? Ah, eu matei do 4 triunfos. 007, agente secreto. Ah, eu ia pegar esse aqui. Esse moleque só sabe botar. Pro Vironi. Vou ousar na bota. Não façam isso em casa, crianças. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 3-0-10 Mano, a pop nem é jungle, ela deu flash pra dentro do bagulho, velho Completamente embriagada E o pior de tudo é que ele quase roubou, tá? O Grevis parece que esqueceu que tinha de mais, sei lá Pensei que o pack fosse dar um quadro, sei lá What? Eu não fui Eu não fui É, bom, peguei umas killzinhas no final só pra dizer que eu não fui suporte, né? Suporte top damage também é foda Música Música Música